Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, finalmente, com alegria, chegamos a esse terceiro vídeo do mês de junho, como nós já dissemos anteriormente, um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Um mês muito especial para todos nós. Mas, logicamente, Deus sempre está disposto a nos conceder suas graças. Mas, especialmente neste mês de junho, nós somos chamados a viver de maneira mais profunda essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós falamos, nos vídeos anteriores, um pouquinho mais sobre o contexto em que surgiu a devoção ao Coração de Jesus. Falamos um pouquinho sobre a experiência pessoal que Santa Margarida Maria Lacoque teve com o Coração de Jesus através de suas visões espirituais. E, finalmente, chegamos a esse terceiro vídeo, em que nós falaremos um pouquinho sobre as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus que foram feitas a ela, mas que certamente se estende a todos aqueles que abraçam essa mensagem que ela recebeu, todos aqueles que estão dispostos a experimentarem essa devoção ao Coração de Jesus. Eu dizia no vídeo passado que, de alguma forma, essas doze promessas sintetizam aquilo que ela experimentou, sintetizam a visão espiritual que ela teve ao longo dos dois anos e que também nós podemos ter acesso a essa graça, a esse grande capital de graças que Deus quer derramar sobre nós. A primeira promessa que Jesus fez a ela, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Se você ainda não tem uma imagem do Coração de Jesus na sua casa, essa é uma grande oportunidade. Nós podemos fazer uma intronização do Coração de Jesus em nossos lares, porque Ele prometeu a nós que a bênção dEle permanecerá sobre nossas casas, se nós, de alguma forma, também nos dispusermos a fazer essa intronização para honrar o seu coração sagrado. Temos vários exemplos de pessoas que fizeram essa intronização, que dão relatos de que, de fato, Deus abençoa, Deus conserva, Deus guarda essa casa. A segunda promessa feita a ela diz o seguinte, Nós sabemos que existem vários estados de vida, várias formas de viver a nossa vida. Então, seja você um consagrado, uma consagrada, um esposo, uma esposa, um sacerdote, um religioso, alguém que vive, então, uma nova comunidade, por exemplo, Independentemente do seu estado de vida, o Coração de Jesus está aberto para derramar sobre a sua vida as graças necessárias para que você possa viver bem o seu estado de vida e se santificar neste estado de vida que o Senhor escolheu para você desde toda a eternidade. A terceira promessa diz, estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Bom, nós sabemos que as famílias, elas são ali o núcleo da sociedade. E quando a família vai bem, a sociedade também vai bem. Quando a família vai mal, a sociedade também vai mal. Nós temos consciência de que várias famílias são destruídas por inúmeros pecados, inúmeras tentações que sofrem, tribulações que passam. Nós temos, certamente, relatos de pessoas próximas a nós, famílias que foram desfeitas, matrimônios que foram desfeitos. E Jesus promete que Ele vai conservar a paz em nossas famílias se nós abraçarmos essa devoção ao Coração Sagrado. Nós sabemos que, então, é um passo importante para que nós possamos viver bem a nossa vida em igreja, a nossa vida em família. Até porque sabemos que a igreja, de algum modo, é também uma imensa família. A quarta promessa diz, eu os consolarei em todas as suas aflições. Esse é um outro tema muito importante, porque nós sabemos que vivemos em uma sociedade extremamente aflita, angustiada, ansiosa. Então, aquelas aflições que nós trazemos conosco, que, por vezes, parecem arrasar o nosso coração, parecem, de alguma forma, também desorientar a nossa vida, Jesus nos promete que será o nosso consolo em nossas aflições. É interessante que Ele não diz que não teremos aflições, mas que Ele será o nosso consolo nas aflições. Nós conseguiremos passar por ela com a graça que Ele tem para nos derramar. A quinta promessa diz, serei refúgio seguro na vida e, principalmente, na hora da morte. Sabemos que muitas pessoas passam por essa experiência. Há grandes relatos de santos, inclusive, que, na hora da morte, sentiram ali um desespero, uma terrível tentação de falta de fé, porque é uma hora delicada. Todos nós tememos a morte de alguma forma, mas Deus nos convida a fazer essa experiência, de confiar no coração sagrado de Jesus, porque Ele será o nosso refúgio durante a nossa vida e também na hora de nossa morte. A sexta promessa diz, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Deus nos capacitou de dons, de talentos, para que nós possamos empreender, trabalhar, colocar a serviço do outro. E Ele nos promete que Ele será uma bênção abundante para os nossos empreendimentos. Sabemos que, se tudo que nós fizermos estivermos unidos a Deus, Ele nos dará também suas graças para que nós alcancemos o sucesso, não um sucesso mundano, mas um sucesso em virtude da nossa salvação. A sétima promessa diz, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Mas, quem de nós, quem de nós não precisa com muita urgência da misericórdia divina? Sabemos que somos tentados, que somos fracos, sabemos que muitas vezes desanimamos em nossa vida de fé, mas Ele se apresenta como uma fonte inesgotável de misericórdia. A misericórdia que todos nós necessitamos para poder persistir em nossa caminhada, persistir em nossa vida de santidade. A oitava promessa diz, as almas tíbeas tornassem-se fervorosas pela prática dessa devoção. A tibieza, como nós sabemos, é esse estado de alma, de desânimo, de fraqueza, de abatimento espiritual, em que nós muitas vezes não conseguimos nem sequer rezar, nem um Pai Nosso, nem uma Ave Maria. Nós muitas vezes nos colocamos numa situação que nós não conseguimos nem dizer palavras a Deus, de amor, de esperança, de gratidão, de confiança. E as almas tíbeas vão se tornar fervorosas se praticarem a devoção ao coração de Jesus. A nona promessa diz que as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Nós sabemos pela teologia espiritual que existe uma gradação da vida espiritual. Nós temos a grande santa, Tereza de Jesus, por exemplo, que fala das moradas espirituais. Enfim, são caminhos que nós podemos progredir na vida espiritual até o grau mais íntimo com Deus. E as almas fervorosas em pouco tempo alcançarão essa alta perfeição da vida espiritual. A décima promessa, mais direcionada aos sacerdotes, diz Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Muitas vezes nosso apostolado parece infrutífero. Nós às vezes falamos, pregamos, anunciamos, mas encontramos corações endurecidos. E o coração de Jesus promete aos sacerdotes que, mediante essa devoção, esses sacerdotes terão esse poder, essa graça dada do alto para tocar e converter esses corações endurecidos. A décima primeira promessa diz que as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome inscrito para sempre no meu coração. Nós buscamos, de alguma forma, fazer isso. Esses vídeos, de alguma forma, buscam também corresponder a essa promessa de Jesus. Todos nós somos chamados como discípulos, como apóstolos, como filhos de Deus, a propagar essa devoção, a anunciar às pessoas que o coração de Jesus está aberto para derramar sua fonte de misericórdia sobre nós. As pessoas precisam saber dessa graça que está ali esperando para ser derramada sobre nós. E, por fim, a décima segunda promessa diz A todos que comunguem nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Sabemos que essa é uma devoção muito presente em nossas paróquias. A missa da primeira sexta-feira do mês, dedicada ao coração de Jesus, muitos fiéis já participam. E se você, por algum motivo, ainda não participa, te convido a fazer essa experiência. De, nessa primeira sexta-feira de cada mês, comungar a Santa Eucaristia, porque existe uma promessa de Deus para aqueles que viverem essa devoção. Tudo isso pode ser sintetizado numa fala que Jesus teve, que Jesus direcionou à Santa Margarida Maria, que diz o seguinte Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte, senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências de seu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela lhe seja prestada. E esse foi o vídeo de hoje. Nós tivemos, então, esse acesso a essas doze promessas do coração de Jesus. Te convido depois a pegar com calma essas promessas, a meditar com calma essas promessas e também se esforçar para pôr em prática esta devoção, porque, como eu dizia, uma grande graça quer ser derramada sobre a sua vida, mas você precisa abrir o seu coração e buscar no coração de Jesus essa graça que Ele quer te derramar. Deus abençoe.